O cara com quem você está se afastando, será que é seu marido que está se afastando? Ele está mais frio? E você não entende o que está acontecendo? E você gostaria de saber o que fazer, como agir, como não agir, o que você não deve fazer? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar tudo isso. Por que ele está se afastando? O que você deve fazer? E o que você não deve fazer? Na verdade, vou começar para te falar o que você não deve fazer. Se você não me conhece, sou Florian, sou francês. Por isso que tem esse sotaque. É um pouco complicado para um francês fazer uns canais aqui no Brasil. Então, se você quer me ajudar, eu deixei meu arroba do Instagram embaixo do vídeo. Você vai poder me mandar um ódio falando, Florian, você falou desse jeito dentro do vídeo, mas você deveria ter falado desse jeito. Então, vou te ajudar a corrigir, tá? Quem eu sou? Eu sou especialista do comportamento humano. Tem 10 anos que eu trabalho com comportamento humano, as maneiras das pessoas tomarem decisões. Tem 5 anos que me especializei nos relacionamentos aqui no Brasil, mas também na França e nos Estados Unidos. Estou trazendo um método que eu desenvolvi com meus sócios e que está funcionando muito bem lá na França e nos Estados Unidos, para ajudar mulheres a ter um relacionamento mais saudável, a te ajudar a tomar o controle do relacionamento. E por isso que é importante para você se inscrever no canal, compartilhar esse canal com as suas amigas que precisam. Por quê? Porque vamos mudar sua vida amorosa, você vai ter uma vida amorosa mais saudável, mais rica, mais interessante. E uma complicidade muito importante com o homem que presta, porque eu vou te explicar como achar um homem que presta. Então, vamos voltar no assunto. Você está com um cara, está tudo bem, tudo dando certo, tem um ritmo bom, ou é seu marido, tem 5 anos, 10 anos que vocês estão, 4 anos, 5, 10 anos que vocês estão casados. E o cara, o homem, ele está se afastando. Ele está mais frio, ele responde menos, ele está menos disponível para você. Você está vendo que tem uma coisa, ele tem dificuldade para fazer carinho, para responder, para ter o olhar nos olhos. Tem uma coisa ruim. Então, o que está acontecendo na vida dele? O homem, como a mulher, mas o homem faz mais esse tipo de coisa, ele vai fazer um balanço do relacionamento. Por quê? Porque como você, você também não quer, ele não quer ficar dentro de um relacionamento triste, sem história, sem ritmo. Ele não quer ficar dentro de um relacionamento, o que não é interessante. Então, ele vai sentir que tem uma coisa menos interessante no relacionamento, pode ser que vocês tenham mais brigas, você cobrar mais, ele te cobra mais, ele está falando mais dos seus defeitos. E o relacionamento não está indo muito bem. Então, ele está se afastando porque ele está em um período de ajuste. O que ele está fazendo? Ele está se perguntando se ele quer ficar ou não no relacionamento, ou se você é realmente a mulher que ele quer pela vida inteira. Então, ele tem umas dúvidas. Pode ser também que ele tem problemas no trabalho, ou com finanças, essas coisas. Então, ele está mais estressado, mas, de qualquer maneira, não importa muito o porquê que ele está se afastando, o importante é você saber que você pode agir hoje para recuperar um pouco mais de cumplicidade por ele. Por quê? Porque se ele está se afastando, é um senão que vocês dois perderão cumplicidade e conexão. Então, o que você não deve fazer nesse momento? Você não pode cobrar. Por quê? Porque ele tem o direito de passar por esse momento. Se você começar a cobrar, não vai ajudar nada. Pior, você vai afastar ele, porque você vai confirmar que ele precisa de tomar esse tempo para fazer o balanço e decidir ou não se ele quer continuar nessa situação. Então, se você começar a cobrar, mostrar, falar que ele é diferente, falar que ele passa menos tempo com você, falar que ele não tem tempo, se você começar a ameaçar, ah, mas se é assim, eu não quero ficar com você, não quero desse tipo de relacionamento, o que vai acontecer? Você está confirmando para ele que pode ser que o relacionamento não vale mais a pena. E você não quer isso, porque, na verdade, se você está cobrando, é porque você quer o quê? Que ele se reconectar, você que tem mais conexão, que ele, de novo, tem mais cumplicidade. O que você não pode fazer também é do outro lado, fazer joguinhos. Ah, então, eu vou começar a conversar com outros caras e eu vou sair. E se você faz isso no objetivo dele é ter mais ciúmes, que eu estou vendo muitas vezes essa coisa de vai embora, que ele vai correr atrás, não estou falando que não funciona, funciona, mas funciona de uma maneira que o seu relacionamento vai virar um relacionamento tóxico. Então, tem uma coisa que é interessante de fazer nesse joguinho, mas faz ele da maneira certa e vou te falar depois como. Mas, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um passo atrás, pensar, tá? Ele não está bem, ele tem o direito, primeiro, é muito importante de controlar suas emoções, por quê? O homem com quem você é não é a sua pós, é um homem que tem uma cabeça, um cérebro, que tem um pensamento, que tem um coração e que está passando por um momento difícil. Você tem que sentar também e se perguntar se você quer continuar nesse relacionamento. Se você quer continuar nesse relacionamento com essa pessoa, se você está com certeza que é a pessoa certa para você, que você quer continuar, vamos passar um plano de ação. Se ele está se afastando, você tem que se afastar um pouco também. Por quê? Porque as pessoas querem o que elas não podem ter. Se ele acha que ele tem o direito de ficar pensando, de começar a sair com amigos, testando um pouco a capacidade dele a seduzir outras mulheres, que você deixa isso acontecer, não vai funcionar. Então, você vai se afastar um pouco e vai fazer uma coisa que se chama mirroring. Mirroring o quê? A metódia do espelho. Se ele vai sair, você vai sair com amigas. Se ele se afasta, você vai se afastar um pouco. Você vai jogar o mesmo jogo que ele. E o que você vai fazer? Quando você está com ele, você vai fazer os melhores momentos que ele está vivendo, as melhores coisas que ele pode viver com você. Você vai conversar, tem conversas muito interessantes. Aqui no Brasil, muitos homens estão reclamando das mulheres estarem sem conteúdo. Então, cria conteúdo, sai com amigas, vai fazer um crossfit, vai fazer uma academia, vai fazer um pool de paraquedas, vai fazer um curso de cozinha. Faz outras coisas para quando ele está com você, ter algumas coisas para conversar com ele. Ah, eu fiz isso, eu gostaria muito de fazer isso com você, que você descubra essas coisas. Você também tem que entender o que ele gosta. Se ele está com dificuldade no trabalho, se está com dificuldade hoje no relacionamento, ele precisa sair à cabeça dessa coisa. Você tem que sair dele desses pensamentos negativos que ele tem. Então, como você vai fazer isso? Se vocês não têm dinheiro, vocês podem sair, fazer uma caminhada, conversar, fazer uns beijos, passar um momento mais sensual com ele. Você precisa entender ele e criar, recriar uma complicidade. Porque perdeu a complicidade, não pode correr atrás, perdeu. Você não pode cobrar, que ele perdeu, porque você tem uma responsabilidade também. Se a complicidade não está mais aqui, é que os dois deixaram essa complicidade desaparecer. Agora, você precisa recriar essa complicidade. Como? Refazendo o que você estava fazendo com ele no começo. Mas agora você tem a sorte de conhecer muito mais ele. Então, ele não sabe o que ele quer nesse momento. Não vai lá perguntar, o que você quer, vamos fazer. Por quê? Porque ele está nos pensamentos dele e na ansiedade dele. Ele não é capaz de te falar o que ele quer. E você que vai ter que recriar uns momentos bons. Ele gosta de sair com amigos, convida os amigos dele em casa. Ele tem muitos anos que ele fala que ele gostaria de ver um show. Vai um show com ele. Faz coisas diferentes. Você vai recriar a complicidade. Mas, quando você está com ele, você tem momentos muito bons. Depois, você tem que criar um pouco de falta. O que vai ser a falta? Ele não manda mensagem para você de ontem do dia. Você não manda mensagem para ele. Faz outras coisas. Não fica em casa esperando. Porque ele não vai entender. Você está fazendo nada do dia. Você não está conversando comigo. Vai fazer outra coisa. Não, porque eu fui lá fazer umas compras. Fui lá, descobri umas coisas. Fui lá ver um curso, não sei o quê. Faz coisas diferentes. Por quê? Porque ele vai falar. Ah, mas o que está acontecendo na vida dela? Por que ela está diferente? E você vai inverter o jogo. Ele vai sentir falta de você. Ele vai sentir que você está mudando. Ele vai se interessar em você. Ele vai voltar para você. E agora, quando ele vai voltar, é isso que você queria. Então, tá bom. Vocês vão recriar a cumplicidade. É um jogo de momentos muito bons e faltas. Momentos muito bons e faltas. Momentos muito bons e faltas. Esse vai te ajudar muito quando ele se afasta. Mas, por favor, não cobre. Ele tem o direito de ter esse tipo de coisa. E você também é responsável dessa situação. Se o problema é um problema de casamento ou de relacionamento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu espero muito que esse vídeo vai te ajudar. Coloca um plano de ação. Fica com a cabeça fria. Controla suas emoções. Do meu lado, eu te desejo muito, muito, muito felicidade. E te vejo amanhã para um outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau.